Eu sempre fui muito curioso, tipo, um arco-íris, por exemplo. Por que aquele fenômeno acontece? E olhando, lendo a respeito desse fenômeno, eu acabei caindo no caminho das ciências naturais. Eu sempre gostei muito das três, as três bases, vamos dizer assim, a física, a química e a biologia. Eu acabei me encantando mais pela física e esse caminho me levou para a astronomia. Eu sou bacharel em física, pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E eu fiz o meu mestrado aqui em astronomia e agora eu estou fazendo meu doutorado em astronomia também. Eu trabalho hoje com morfologia e cinemática de nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias são estágios finais de estrelas de baixa massa ou massa intermediária. Depende um pouco do autor, a literatura tem algumas variações nessa terminologia. São estrelas que no final de suas vidas ejetam as camadas mais externas. E essas camadas mais externas, ao interagir com o que sobra do núcleo da estrela, elas começam a ter uma emissão muito peculiar de luz. Meu trabalho tem duas vertentes. A primeira é observacional, ou seja, nós usamos dados colhidos. Às vezes não necessariamente nós colhemos os dados. Hoje em dia, na astronomia, é muito comum utilizar observatórios virtuais, ou seja, você pode pegar bancos de dados que estão disponibilizados na rede. Mas no meu caso, eu utilizo parte de bancos de dados e utilizo dados que foram colhidos por mim e pelo professor Roberto no Observatório do Pico dos Dias. São dados utilizando uma técnica chamada espectroscopia. E em cima disso, a gente faz um modelo baseado em uma estrutura tridimensional assumida para o objeto e tenta entender como aquele objeto expande e por que ele tem aquele formato. As nebulosas planetárias têm formatos muito diversos. Tem nebulosas planetárias que têm um formato de bola de futebol, que é o mais simples possível, um formato esférico. Algumas vão ser mais ovais, aumentam um pouquinho mais a complexidade e algumas vão ter um formato muito peculiar. E a contribuição que a gente pode dar nesse sentido é estudar objetos em específico e tentar compreender esses objetos. Compreendendo esses exemplos, vamos dizer assim, a ideia seria compreender um pouco mais como é que essas nebulosas planetárias se formam e que padrão provoca. Isso acredita-se na literatura, já se sabe que existe uma tendência. Algumas características específicas que são apresentadas pelas estrelas que dão origem a esses objetos vão dar origem a planetárias com características específicas. Mas a gente quer contribuir e aumentar esse conhecimento. Quanto mais estudos nós podemos fazer sobre objetos distintos, a gente tem mais conhecimento para justamente alimentar a teoria por trás, a fundamentação teórica por trás desse fenômeno físico. A compreensão de como a natureza funciona é justamente o nosso objetivo. Dentro dessa compreensão, a gente acaba caindo em perguntas fundamentais que qualquer ser humano em alguma fase da vida já se fez. E essa também é uma das grandes contribuições. A gente entender nosso local no universo, uma pergunta muito recorrente, se estamos sozinhos no universo. Várias perguntas que são seculares e até hoje não tem resposta. Mas a tendência é que com o avanço da ciência a gente consiga compreender cada vez mais a respeito justamente dessas questões fundamentais e dos fenômenos físicos como um todo. De uma forma mais utilitarista, a ciência também vai estar vinculada com o desenvolvimento tecnológico e com a inovação. Uma coisa que marcou muito minha infância em particular, uma emissora brasileira começou a passar um programa chamado Mundo de Bikman. É bem da minha geração e começou a passar quando eu tinha 7 anos de idade e por aí. Eu sempre gostei muito de um físico inglês chamado Stephen Hawking. Ele é muito famoso, até pela sua história de superação, porque ele tem uma doença degenerativa gravíssima. A história dele é fantástica, bem conhecida. Agora aqui no Brasil também teve uma matéria de uma revista que não é mais publicada aqui no Brasil. É uma revista chamada Astronomy, que ela saía nos anos de 2005, 2006 e foi a primeira vez que eu tive contato com o nome da astronomia brasileira, que foi o professor Augusto Daminelli aqui do Departamento de Astronomia. Uma coisa que eu acho que todo mundo que inicia carreira científica tem que ter em mente é que é um investimento de longo prazo. É uma coisa bem diferente de algum, como é que eu posso dizer, alguma carreira mais, que tenha um, seja mais mercadológica, vamos dizer assim, com o perdão do uso da expressão, mas você vai investir um tempo na sua graduação e depois você vai ter que investir um tempo na sua pós-graduação. Então não vai ser uma coisa que você vai fazer um curso de cinco anos e vai sair formado e pronto para atuar nessa área de pesquisa, como cientista. Você vai precisar fazer um mestrado ou um doutorado direto, tem várias opções.